Como ter certeza de que você está cercado de pessoas que realmente vão ajudar a sua empresa a ir para frente? Algumas organizações, quando enfrentam problemas, imprevistos ou perdem o seu diferencial competitivo, acabam achando que se reinventar ou então focar em uma inovação que foge completamente do seu foco de negócios é a solução para os seus resultados. O que muitas empresas acabam não levando em consideração é que são as pessoas os principais agentes de mudanças dentro de uma empresa. Ou seja, é nelas que você tem que focar. Quando falamos em transformação digital, o passo mais importante é olhar para dentro de casa e se certificar de que você conta com colaboradores capazes de conduzir a mudança e a motivação necessária. E é exatamente sobre esse assunto que fala o nosso conteúdo de hoje. Quais são os talentos e as habilidades necessárias para estruturar uma equipe capaz de transformar digitalmente a sua empresa e por que você precisa fazer isso já. E tem mais, descubra o porquê ser digital não é ser tecnológico, o que transformação digital realmente quer dizer e a relação dela com a experiência do seu cliente e mais, quanto custa fazer um projeto de marketing digital. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like no nosso vídeo e pode me mandar um e-mail que eu vou adorar receber. Até a próxima semana!